Olá, ansios e valentinas! Como estamos? Hoje a gente vai investigar essa festa do Travis que rolou de um todo, menina. Teve pegação dele e da Kylie, pegação assim, né? Um abraço, um chamego, um sussurro aqui no ouvido, ai que gatilho. Teve também um encontro com a garota do Rio, a Anitta e a Jade Picom. Eu só fiz esse vídeo não só pra investigar o que rolou nessa festa, mas pra ter paz de espírito. Comentaram em foto minha do Instagram, pediram 3.500 mensagens no story, só falando assim, Breno, faz essa festa, hein? Então, você vai assistir, você dá um like e você se inscreve se não tiver feito isso até agora. Eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupau, que sou arroba Breno Moreiru no Instagram, no Twitter e no TikTok. Me segue lá, porque é a prova de que eu leio a maioria das coisas e faço os vídeos. Também limpo mesa, né? E também sou pai da pobre Felina Rica Cristal Peludo e a maior biscoiteira dessa internet, Malu Moreiru, que também tem seu arroba no Instagram, Malu Moreiru. Gente, vamos começar? Travis Scott fez 29 anos no dia 30 de abril. E aí, as Kardashian, claro, né? Deram parabéns. Eu achei legal. Será que eu vou conseguir falar até o final desse vídeo com a carência de Senhora Malu? Teve parabéns da Khloe, da Kika. Teve parabéns da Mama Kris. Naquele esquema que a gente já desvendou aqui, né? Na festa da True. Pode conferir o vídeo aqui nos cards. Que é o quê? Mama Kris jogando a mesma mensagem de parabéns pra todo mundo. Teve também, story da Kylie. Dando parabéns para o pai da Stormi. Que ela deixou lá nos stories. E aí, nesse mesmo dia, a Kylie, minha filha, tá que tava lezeira. Porque ela foi vista em um restaurante com a noiva dela. Rosalia Tratá. Elas estavam em West Hollywood, na Califórnia, jantando no restaurante The Nice Guy. Um restaurante que é uma vibe mais aconchegante, luz baixa, servindo cozinha italiana. Bem romantiquinho, né? Afinal, noivas. Detalhe que elas ainda estavam combinando o sobretudo. É paixão doida, né? É paixão doida. E, para corroborar com a rolê zeirice de Kylie Jenner. No dia 2, ela foi para Miami. 2 de maio era no domingo. Então, ela pegou o seu belo jatinho. Aparentemente, são 5 horas de viagem. De Califórnia até Miami. Que é de uma costa até a outra, né? Se o Google Maps não mentiu pra mim. E aí, para celebrar o aniversário de Travis, teve um jantar no Komodo. Que é um restaurante muito chique. Que serve um pouco de comida chinesa, um pouco de comida japonesa e sushi. Tutopão? Olha como que esse restaurante é chique. Aí, a Kelly postou, né? Além do story do jato, também uma foto misteriosa. Falando assim, Ei, adivinha onde eu estou? E um look? Que eu gostaria de destrinchar aqui com você. Porque o primeiro look que ela usou pra ir no Komodo foi um vestido mais senhora. Uma borsa que é uma Birkin? Eu não sei. Mas parece que sim. Uma sandália dourada, de fitinha. Esse vestido é uma estampa muito estranha, né? Mas tava lá um brincão, cabelão preto. Amo. É uma vibes mais mãe, né? Que é o que a Kylie é. Não tá errado, não. Tá mantendo o personagem. Teve essas fotos borradas que ela coloca. E o bocão, né, gente? Ô, beijo lindo. A Kylie carrega no blush, né? Uma amiga minha falou que a Kika carrega. Eu tô reparando aqui que a Kylie também carrega no blush. Mas a Kylie pode, né? Tudo pode o nosso cristal beijudo. Nem tudo. Mas deixa esse momento aqui de passação de pano. Teve uma troca de look porque a comemoração não parou ali no Komodo. Kylie colocou um crópede com essa coisa meio transparente, de um ombro só. Mas que tinha manga dos dois. E a correntinha aqui na cintura, que eu acho um charraminho. A bolsinha aqui, né? De ombro. Uma coisa mais anos 2000. Uma calçona. Gosto. Sou fã. E o tamanco. O tamanco de plástico. Ai, chique. E esse look mais fresco, mais fresh, é porque ela foi para a boate. A boate que é a continuação da comemoração do aniversário do Travis Scott. Kylie, inclusive, fez questão de registrar. Postou nos stories, né? Ela caminhando e tal. Provavelmente quem gravou isso foi a Maguire. Que é a assistente dela. Caso você não conheça. Ela vai aparecer aqui mais pra frente. Nessa boate, a Kylie chegou por volta das 3 da manhã. E saiu por volta das 3 e 40. Uns 40 minutinhos, só pra dar o ar da graça dela. Essa informação veio de uma das pessoas que estava nesta festa. Além de ficar engatilhado pela aglomeração. Eu fiquei pensando assim. Gente, todo mundo vacinado, né? Uma aglomeração. Ninguém de máscara. Estados Unidos, primeiro mundo, né? Pra você ver a Kylie, terrorzinho do AMS. Mas, enfim. Na festa, ela ficou mais ali na cabine do DJ. Pra dar aquele suporte pro Travis, né? Na cabine do DJ, ela também estava muito bem acompanhada. De quem? Calma. Que esse não é o assunto de agora. Vou segurar sim pra falar dela, a garota do Rio. Como você pode ver aqui na foto, a boate é bem chique. E um ponto em comum entre o Comodo e essa boate é que elas têm o mesmo dono. O mesmo dono é quem? O Dave Grutman. Caso você não saiba, eu nunca fui pra Miami. Mas eu sei que lá é praticamente um pedacinho do Brasil. Do tanto de brasileiro que tem. E, coincidência ou não, quem é a esposa desse homem? O dono das boates dos restaurantes? A Isabela Grutman. Que é brasileira. E a Caí tirou foto com ele. Vai prestando atenção neste fio condutor. Que a gente vai chegar a conclusões importantes. E aí, eles têm duas filhas. A Isabela, uma mulher linda. Que parece ser muito simpática. E quem já tirou foto com ela? A garota do Rio. Girl from Rio. Anitta. Só que o mais engraçado é que a Anitta estava tendo a festa de lançamento de Girl from Rio. Também em Miami. Só que em outro lugar. A festa de Girl from Rio foi no The Good Time Hotel. Que contou com a presença de Diplo. E também do Tyga. Do Tyga. Kylie, Travis, Anitta, Tyga. E sabe o que é o mais doido? O dono do The Good Time Hotel é ninguém menos que o Dave Grutman. Que é o cara que é dono do Comodo. E da boate que o Travis estava. Tá sentindo que ali, ó. A Elite. A Elite se conhece. A Elite. Entendeu? Ou seja. A nossa garota do Rio. Já alcançou a Elite. Isso a gente já sabia, né? Mas assim. Percebe o tanto que ela tá se aproximando das Kardashian? Inclusive, quem segue a Anitta é ninguém menos que nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima. Khloe Kardashian. Khloe, Khloe, Khloe. Por que não curtes minha foto? E aí é que a gente entra agora na ferversão dessa balada. Por quê? Muita gente fez questão de divulgar a foto que Kylie, Anitta e Jade Picom estavam junto com o Travis. Na cabine do DJ. DJ. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, vai seguir a MC Carol. Não a Carol com K. A MC Carol de Niterói. DJ. E aí, menina. Como que esse encontro se deu? Você já descobriu, né? O dono da balada juntou elas três. A Anitta saiu da festa de lançamento dela e foi ferver. E esbarrou. Não sei se ela esbarrou. Mas ficou ao lado do nosso cristal beçoto. Jade Picom. Eu não sei quem é. Então, nem vou citar. Porque realmente eu não sei o que ela faz da vida. Agora, a Anitta. Gente, será que a Anitta viu o suor aqui escorrendo na Kylie? O perfume de Kylie. Ai, eu queria, viu? Não vou mentir. Eu não sei. Eu ia ficar muito nervoso, né? Eu ia ficar lá assim. Mas eu queria ver a Kylie, gente. E elas estavam muito pertinha. De fileirinha. Kylie, Anitta e Jade. A Jade Picom, gente. Me explica o que ela faz. Esse nome não me é estranho. Sobrenome dela. Vamos falar de Kylie Travis, então, né? Será que estavam juntos, gente? Eu coletei, claro, todos os stories que a Kylie postou nessa festa. E aí, vamos começar com... Teve o anúncio, né? Lá do Travis e tal. Achei chique. Pra você ver que é uma balada chique, né? Não é pouca bosta. É muita bosta. E aí, teve stories da Kylie com a Maguire, que é a assistente dela. Lembra que eu falei? Essa é a assistente. Ai, e os beijos da Kylie, hein? Nossa, linda. Teve foto do Travis com esse troféu aí. Eu não entendi muito bem pra que o troféu não, mas ok. Caiu também, TikTok. Fez um compilado ali do que que rolou na festa. O povo caindo na plateia. O Travis batendo o cabelo. Deve ser bom, né? Um show do Travis. Porque esse menino é animado. Olha, a blouse da Kylie ainda tinha uma abertura aqui. Segurando aqui a precheca, né? Vai que ela pula. Aí, tinha também o Food God. Aquele amigo estranho das Kardashian. Menino sem graça. Enfim. Tava lá, minha filha, nessa foto aqui, ó. Que tem a setinha. Dá pra gente ver a Kylie. Mas também a Nira e a Jade. A Jade Picon. Nesse story aqui, eu acho que a Kylie não tava perto da Anitta. Diz que ela tá com a Maguire, não. Nossa, que beijão, né, Kylie? Eu acho que a Anitta não tava aqui, não. Mas, o que deixou o povo ensandecido é que Kylie e Travis dançaram. Aí teve uma parte que a Kylie ficou com o pé, dando o pé pra ele. E foi lá dar uns tapa. Assim, carinhoso tapa. Nossa, as joias do menino Travis. Uau. Três apartamentos no pescoço. É um chameguinho, né? Mas não foi só de tapinha, não. A Kylie abraçou o Travis. Ai, gente. Gatilho. Gostam muito desse casal, viu? Pais da Storm, né? Fizeram uma menina muito bem feita. E aí, ó. A gente vê aqui um com chicha no ouvido do outro. Aí joga o cabelo e com chicha pro outro lado. E eles riram. E a Kylie... Voltem! Voltem, por favor! Se amem, sabe? Se entreguem ao amor. Assim, né? Eu não sei se era a intenção deles ficar na mocada, não. Mas, gente, isso deixa a gente pensando, né? Ele pegando na cintura dela. Ai, na hora que ela joga o cabelo e conversa... E ele rindo. Ai! Nossa, eu não posso trabalhar de locutor, né? Porque nem uma história de 15 segundos eu tenho linha de raciocínio direta pra falar. Mas, enfim, gente. Isso deixa a gente pensando, né? Não é porque eu quero muito que eles dois voltem, não. Se é que eles já não voltaram. Mas, isso já foi suficiente, né? Gatilho suficiente para nós. Eu achei. Ó, já tentaram falar que o Travis tava dando em cima da Igazalia. Que ele curtiu fotos dela. Eu fui lá conferir. E ele descurtiu as fotos. Mas temos prints. A Igazalia é misteriosa, né? Ela teve um menino. Ninguém ficou sabendo. E não sei se ela ainda tá num relacionamento ou não. Mas a última coisa que eu fiquei sabendo é que ela tava com o Playboy Kart. E eu acho que o Travis... Nossa! Se você já ficou com a Kylie, quem mais você vai querer? Ai, não sei, né? Não, isso é rivalidade feminina. Tudo bem que a gente é puxa saco da Kylie, né? É lógico que a gente vai achar... Ai, Kylie. Ai, fica com ela. Porque eles têm uma filha juntas. É o Travis e a Kylie. Ele é um casalzão. Mas, ó, isso é rumor. Por mais que eu tenha achado os prints aqui. Eu deixei aqui só pra você ver. Mas... Só rumor. Isso foi em maio de 2020. Agora, gente... Além dos stories, teve essas fotos. Olha o sorriso do nosso cristal bem subido. Toda uma brecada de suor. Mas, gente, eles ali, ó, juntinho. Olha a carinha de felicidade da Kylie. Ai, se amem, se entreguem ao amor. Será que o Travis tem lordose? Com esse tanto de corrente que ele carrega no pescoço? Que deve pesar, né? Mas, corrente da lordose? Olha! Um conjunto de corrente, né? Mas, vamos focar na Kylie, gente? Ô, Kylie. Eu queria que você ficasse junto com o Travis, viu? Essa carinha, ó, que tá nessa foto mais escura. Isso é amor. Eu sei que a Kylie ainda é apaixonada com o Travis. Assim, né? Não custa relembrar que eles terminaram. Por quê? Diz o Travis que era muita gente dando opinião ali naquele namoro deles. Gente, namorar a Kylie deve ser isso, né? Por mais que ele seja famoso... Nossa, deve ser uma pressão muito grande. Eu não gostaria, não. Vou ser bem sincero com você. Teve também aquele rolo que a Kylie tinha ido no mesmo hotel que o Tyga. E ela, inclusive, se pronunciou no Twitter sobre essa fofoca. Coisa que a Kylie não faz, mas fez por quê? O Travis, né? É a paixão doida da Kylie. Ela foi lá e falou... A internet faz as coisas ficarem 100 vezes mais dramáticas do que elas realmente são. Não tinha encontrinha às duas da manhã com o Tyga, não. Você me vê deixando duas amigas minhas em um estúdio e que ele estava por acaso lá. Esse foi o primeiro tweet. Aí depois falou... Eu e o Travis estamos de boaça. E o nosso foco principal agora é... Stormi! Nossa amizade e nossa filha é prioridade. Amizade, beleza. Será que eles estão ficando? Por que assim, gente? Depois que a gente viu nessa festa, né? A jogada de cabelo. Ai. Ui! Ai, saudade de ir numa festa. Até botei minha roupa de festa aqui. A Kylie também falou mais coisas sobre o relacionamento. Como que estava sendo, né? O relacionamento dela e do Travis. Porque eu confundi achando que eles tinham terminado em outubro de 2020. Terminado não, né? Dado um tempo. Mas foi em outubro de 2019. Isso já tem tempo. Aí ela deu uma entrevista pra Harper's Bazaar em março de 2020. Falando o seguinte. Temos um relacionamento bom. Somos melhores amigos. Nós dois amamos Stormi. E queremos o melhor pra ela. Permaneceremos conectados e coordenados. Como pais. Eu penso em meus pais. Em situações com a Stormi. O que eles fariam? Como agiriam? Isso é a Kylie falando, tá? Que ela se inspira nos pais dela pra criar a Stormi. Eles foram muito participativos comigo. E eu quero mesmo pra minha filha. Provavelmente é o quê? Que Stormi conviva com o pai e a mãe o máximo de tempo possível. Ó. Disse encher essa festa. Ó. Joguei aqui o fio condutor que juntou. Travis. Kylie. Anitta e Jade Picou na mesma foto. Você vê ali, ó. O bafo tá acontecendo em Miami. Vamos pra Miami? Imagina. Você tá lá na boate e vê Kylie. Gente. Primeiro que eu ia beber, né? Pra ficar um pouco mais calmo. Assim. Esse é o jeito que eu faço. Não tô te falando pra beber, não. Mas. Ai. Não sei como eu ia reagir. Primeiro eu ia no banheiro gritar. Pra aliviar um pouco. A emoção. E aí eu ia lá. Hi Kylie. You pay my salary. Agora. Você acha que Travis e Kylie estão juntos na mocada. E eles não deram uma bitoquinha ali pra não criar mais rumor. Mas, gente. Eles não conseguem ficar distantes um do outro. O chamego que rolou nessa festa prova isso. E outra. O que podemos esperar na amizade de Anitta com as Kardashians? Tudo bem que o Keeping Up tá acabando. Mas será que a Anitta vai aparecer no novo reality delas? Será que vai ter a story dela junta? Imagina. Anitta, Kylie e Rosalia jantando. Com a Khloe. E. Imagina eu lá. Ai. Que sonho. Me segue lá no Instagram. No TikTok. E no Twitter. É. Arroba. Breno Moreiro em tudo. Me segue lá no Spotify também. No podcast Três Amigas. E um podcast viajante. Com minhas amigas. Bela e Isadora. Que a gente fala das nossas experiências. Eu na Estônia. Bela em Belo Horizonte. E Isadora na Índia. Olha que loucura. E um beijo. Te espero no próximo vídeo, neném.